O Júlio, pra ir daqui, é o Brasil e ele vai gravar aí O Chico é da onde? É, eu mostrei ele, a mulher é de Voti, a mulher é de Nova Ila E o Chico, o Chico é o... Olha só, essa parte aqui, isso aqui é as costas disso aqui Ó, deixa eu dar uma piscina ali A piscina fica pra trás da... Isso aqui é a parte das costas dos... Aqui tem uma academia e aqui assim é a parte dos vestiários Estrutura boa temos aqui Essas...